Malta do aço, como é que é? Hoje trago-vos mais um acessório para carros. A Gearbest mandou-me este acessório para eu experimentar num carro meu, para vos mostrar, para ver se vocês gostam, enfim, para divulgar o produto como vocês sabem e como é que funciona. Mandaram-me um monitor de pressão de pneus, para a gente controlar a pressão dentro do carro. Há muitos carros que têm isso de origem. Não é o caso dos meus carros, que são carros velhos. Excepto o CC. O meu CC tem isso de origem. E qual o melhor carro para testar? O carro que vai ser sorteado agora no final do ano, no Punto GT. Vou testar aqui e é um acessório que eu vou deixar cá para se o novo proprietário gostar, deixa ficar. Se não gostar, dá alguém ao vende no LX. Ele é que sabe. Mas o que é que eu vos posso mostrar em termos de unboxing? O que é que ele traz? Traz aqui os respectivos pips, com a indicação da respectiva roda que ele é. E traz aqui o monitor. Este monitor é a energia solar. A gente coloca assim no vídeo, mas não é aqui, será aqui à frente, ou aqui atrás do espelho, ou lá embaixo. E ele alimenta-se sempre da energia solar e nunca precisa de levar carga. E vai indicar aqui, depois, a respectiva pressão de cada pneu. Aqui embaixo traz este acessório que serve para, deixa eu ver se eu consigo tirar isto, serve para trocar a pilha dos emissores de pressão. A gente faz assim, roda e ele sai para trocar a pilha. Segunda informação deles, as pilhas duram muito tempo, anos. Isto gasta muito, muito pouca carga e as pilhas duram anos. Traz aqui esta chave e aqui uma contraporca com o ringozito para depois dar o aperto final na contraporca. Para isto ficar mesmo, mesmo fixo. Agora, eu vou instalar ali fora isto e já vos mostro isto a funcionar para ver se vocês gostam. Vá, vamos lá fora! Malta, isto aqui fora é muito fácil. Eu já instalei aqui um deles. Está aqui, já instalado. Mas é muito fácil. Vocês aqui no monitor escolhem o pneu que vão colocar. Depois é só tirar aqui o pipo. O pipo velho, atenção, velho. Colocar a rosca. Eu, sinceramente, não vou pôr o o-ring que acho que não justifica. Porque aqui o veda muito bem. Eu naquele primeiro não pus. Neste tamanho não vou pôr. Assim que colocarmos aqui isto, ele vai começar a vazar. Já está. Deu o apito. Em que sinal que está ok. Agora ajustamos aqui a contraporca. E eu já venho cá colocar. Vamos aqui só fazer outro. Para vocês verem que não vale a pena fazerem todos. Vou selecionar aqui o pneu. Qual é que ele me diz. Tirar o pipo outra vez. Vou guardá-lo aqui. Rear. Falta a respectiva contraporca. E agora colocar isto. Colocar o pipozinho. Aqui está. Já apitou. Está jóia. É fazer o mesmo para todas. E agora, quando eu vou acabar todas, vamos lá dentro ver como é que funciona. E já estamos cá dentro. Já apertei tudo com as contraporcas. Está tudo ok. Que informação nos dá? Se vocês conseguem ver, ele já está a dar aqui uma informação que o pneu de trás direito está abaixo da pressão. Vocês pré-definem a pressão máxima e a pressão mínima, aqui nas configurações, que querem cada pneu. Depois, ele indica-me agora que o de frente esquerdo, direito e o de trás esquerdo estão os 3 a 2.3. E que o direito traseiro está a 1.7. Ou seja, eu tinha definido um mínimo de 2 bares, para me alertar acima de 2 bares. Assim que começasse a baixar de 2 bares. E ele está a 1.7 e já me está a alertar. Isto inicialmente faz um bip. Depois vocês tocam, ele cala o bip e fica só aqui intermitente. O pneu que está em erro. Indica também se está a carregar. Aparece aqui o símbolo que está a carregar. E indica também a temperatura. Agora, é só colar isto aqui. Aqui, ou ali, ou ali, onde queiram. Fica ao gosto de cada um. E não precisam de carga. Isto carrega automaticamente, com o sol. À noite tem a autonomia que chegue para voltar a carregar no outro dia. Não tem que se preocupar. E acho que é um acessório. Sinceramente, acho que é um acessório fixe. Poderá dar jeito, por exemplo, imaginem. Para track day. Por incrível que pareça, pode dar jeito para track day. Vocês vão de reparar que a malta está sempre a controlar a pressão dos pneus. Porque em pista, com as temperaturas, a pressão oscila. E a pressão incorreta. Imaginem, a pressão incorreta nos dois pneus do lado esquerdo. Já atrapalha, não é? Isto pode ser um acessório fixe. Malta, era isto que eu tinha para vos mostrar. É um acessório que vai ficar aqui no .gt. Lembrando, é o carro do sorteio. Ainda está em vigor. 15€ em compras na Auto Parts. Eles oferecem uma senha que dá acesso. Não é isto. É o carro todo com isto. Malta, fiquem bem. Ganda abraço e ganda gacho. Escrevam, partilhem, like e sininho o badal. Toquem-me no badal. Se ficar até ao fim, para ver como é que isto fica. Eu instalei aqui. Sinceramente, acho que é o sítio que atrapalha menos. Está aqui. Estão a ver? Ele dá o aviso daquele pneu em baixo. Sinceramente, estamos aqui a olhar para a estrada. Olhamos para o espelho. E conseguimos controlar aqui a pressão, a temperatura, etc. Acho que ficou fixe. Acho que ficou fixe.